Um segundo aspecto muito importante, aí já posterior um pouco à reforma protestante, algo que vem no século seguinte, é a ideia de tolerância religiosa. Um protestante inglês, John Locke, preocupado com essas questões, ele escreve um livro muito importante, na verdade é uma carta que depois se torna um livro, a chamada Carta acerca da Tolerância, de John Locke. E o que é que Locke trata na sua Carta acerca da Tolerância? Ele mostra que ser cristão é ser tolerante. O evangelho deve ser pregado na base da persuasão e não na base da imposição. Esse é o raciocínio básico da Carta acerca da Tolerância de John Locke. Portanto, é absurdo que cristãos queiram impor a sua própria fé a outros cristãos, ou a sua peculiar compreensão a respeito da fé. queiram impor, percebe? Aqui tem a participação do Estado com uma imposição da fé. Por quê? Porque o próprio cristianismo não é para ser imposto aos não cristãos. Essa é a abordagem bem resumida do John Locke, e é assim então que ele demonstra como a tolerância religiosa é essencialmente algo que é da essência do evangelho. Bom, na verdade, um pouco antes de Locke, um outro protestante chamado Hugo Grosso já tinha se preocupado com isso, considerando as muitas guerras religiosas, e especialmente as disputas entre protestantes. Mas o Hugo Grosso, então, ele também nessa abordagem de tolerância religiosa, demonstra ou tenta demonstrar que, olha, mesmo que nós eliminássemos Deus da equação, o que é algo abominável, mas vamos admitir apenas por argumentação. Então, nós poderíamos, a partir da consideração racional, usando a razão, estabelecer um sistema de convívio pacífico e harmônico. E é em Hugo Grosso, então, nessa tese, que inclusive se aponta aí o surgimento da ideia de um direito internacional. Então, dois homens, John Locke e Hugo Grosso, dois cristãos, dois cristãos protestantes, protestantes, então, de novo, a importância da reforma protestante. Claro, a reforma protestante, ela introduz muitas divisões na cristandade da Europa Ocidental. Já tinha havido uma divisão lá com a igreja ortodoxa, e essas divisões levam a essa necessidade de desenvolvimento desse raciocínio. Onde que esse raciocínio vai levar? Onde que esse raciocínio vai chegar? Esse raciocínio vai chegar na tolerância religiosa, como eu falei, na liberdade de crença e, por fim, no Estado laico. Porque se o cristianismo não pode ser imposto à força, não pode usar a estrutura estatal para impor nem o cristianismo, nem uma peculiar compreensão acerca do cristianismo, a conclusão é que o Estado deve ser laico. Em que sentido que o Estado é laico? No sentido de que o Estado não tem uma religião oficial, e essa religião oficial não deve ser, ou uma determinada religião, não é imposta às pessoas daquele Estado. Isso é uma coisa, certo? Agora, um Estado ateísta que combate uma cosmovisão cristã é outra coisa, é um outro problema. Nós não vamos ter como tratar sobre isso aqui. Mas o mais interessante é notar que a ideia de Estado laico, de tolerância religiosa, de liberdade de crença, e você encontra tudo isso no artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição, são ideias que derivaram dos próprios cristãos. Quem primeiro falou em tolerância religiosa foram os cristãos. Certo? E agora, o que nós temos visto é muita intolerância contra os cristãos. Mas isso já é um outro problema.